O Rei do Gatilho O Rei do Gatilho Subiei para um cavalo que passava do outro lado E com o bandido mascarado foi o tar Meti o peito, nem dei bola pro xerife Passei direto no salão Fui me encostando no balcão Com o chapéu em cima dos olhos Nem dei conta De que o bandido me esperava a traição Era um índio meu amigo que sabia Das intenções do bandoleiro contra mim E advertia o seu amigo do perigo que corria Devo-lhe a vida mas isso não fica assim A essa altura o cabaré em Paulo Vão Rosa Já tinha um cheiro de cadáver se espalhando Houve um suspense de matar o Ritikop E eu encolou o saco que o bandido foi chegando Parou o sol e as bailarinas desmaiaram Fugiram todos, só ficando ele e eu Ele atirou, eu atirei E nós tocamos tanto tiro Que até hoje ninguém sabe quem morreu Eu garanto que foi ele, ele garante que fui eu Só sei dizer que a mulher dele hoje é viúva Que eu nunca fui de dar refresco ao inimigo Como no filme Bang Bang vale tudo O casamento da viúva foi comigo Tem um final mas o final é meio impróprio e eu não digo Vou te na próxima semana se quiser ser meu amigo Eu de cowboy fico gaiato mas não fujo do perigo